informações. Um acidente, vê se pode isso, gente, ó, quis ajudar e olha no que quase deu. Um acidente em Cascavel poderia ter se tornado uma fatalidade do trânsito e acendeu o alerta. Porque um condutor sem autorização atingiu uma criança de 11 anos que estava na calçada. Ele estava ensinando uma pessoa a dirigir. Muitas pessoas que já passaram dos 50 anos aprenderam a dirigir sozinhas, com o carro dos pais. Tempo que as regras de trânsito eram outras. O senhor dirijo? Dirijo. Com quem o senhor aprendeu a dirigir? Eu aprendi sozinho. Eu por mim mesmo. Com que idade o senhor aprendeu a dirigir? 18 anos. E com carro próprio? Com carro próprio. Com que idade? Há 18 anos, 20 anos. Comecei a dirigir com 17 anos. Outros optaram pela autoescola. Eu quero ter motorista há anos já. Aprendi na autoescola. Ensinar os filhos, os amigos, os vizinhos a dirigir era uma prática comum até mesmo. Fazer o teste de trânsito com o veículo próprio. Mas a partir de 1997, isso mudou e virou infração no Código de Trânsito Brasileiro. E aí foi a partir de 97, com o novo Código de Trânsito, que foram instituídas então as aulas teóricas nas autoescolas, que só começaram efetivamente em 99, até para dar um prazo para as escolas se adequarem. E além das aulas teóricas, as aulas práticas começaram a ser cobradas. Então deixou-se de se aprender com um leigo, que seria um parente, um amigo, para se aprender com um profissional que tenha uma formação na área, que é o instrutor de trânsito. Então o instrutor de trânsito hoje faz um curso de 180 horas para se preparar para estar ensinando esses futuros condutores a dirigir. Recentemente, um acidente em Cascavel poderia ter se tornado mais uma fatalidade no trânsito. Por sorte, a criança de 11 anos só teve ferimentos leves. Isso porque um condutor que estaria ensinando uma pessoa na direção invadiu a calçada onde a criança estava com uma bicicleta. Quando o assunto é aula de direção, somente os instrutores profissionais capacitados é que podem executar esta tarefa. Marcelo veio da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, para fazer o treinamento de instrutor. Segundo ele, é preciso orientar as pessoas para um trânsito melhor. Eu acredito que é para eles terem... a gente faz o curso para ter conhecimento e depois para repassar para a sociedade, para quem está aprendendo. Hoje, infelizmente, a gente vê muito absurdo, muito acidente, por falta de conhecimento. Então, a gente busca conhecimento para tentar transmitir, para tentar dar uma melhorada nos trânsitos do país aí afora. E para aqueles que ensinam alguém a dirigir sem ser habilitado, para isso, há penalidade. É infração de natureza gravíssima, porque você está entregando um veículo na mão de condutor que não é habilitado, que não tem habilidades comprovadas para a condução desse veículo. E um veículo na mão de uma pessoa que não está habilitada pode se tornar uma arma. Na mão de quem é habilitado já pode, você imagine de quem não tem as técnicas, não tem o conhecimento necessário. É, mas aí tem pessoas que se perguntam, né, mas qual é a diferença de um carro de autoescola, de um carro particular, enfim, para ensinar alguém a dirigir? Bom, um carro de uma autoescola é adaptado com os pedais do lado do passageiro, onde está o instrutor que está habilitado, para daí, num caso de emergência, ele tomar uma decisão para evitar algum tipo de acidente, ou quem sabe até alguma tragédia, né? Pense nisso. A gente continua falando também sobre esse assunto, porque essa prática que foi comum até os anos 90 não é permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro. Bom, a Fran, qual é a penalidade para quem for flagrado agindo dessa maneira no trânsito, hein, Fran? Boa tarde, Fran. Boa tarde, Ivan. Boa tarde também para você, telespectador do jornal Tarobá, primeira edição. Bom, essa penalidade, como disse a especialista em trânsito, é gravíssima, mas nós vamos conversar também com o Martins, que é supervisor de trânsito da Transitar, para falar um pouco sobre essa penalidade, porque há duas situações, o condutor que não está habilitado dirigindo nessa situação do acidente, como também quem está junto não tem habilitação para estar ensinando. Boa tarde, boa tarde a todos que estamos assistindo. realmente é muita irresponsabilidade, né, tanto por parte de quem está ali aprendendo, sem ser habilitado, e principalmente pela pessoa que está do lado, sabendo ali de todos os riscos que está expondo. Então, toda pessoa que estiver nessa situação, obviamente, deve procurar um centro de formação de condutor, onde terá ali um profissional qualificado, um veículo adequado para a situação, um veículo de aprendizagem. ele tem ali o duplo comando, onde o instrutor consegue, tendo ali à sua disposição o freio e a embreagem, consegue dominar o veículo. Então, obviamente, não é uma situação que deve ser feita, a pessoa que está ensinando responde também criminalmente pela situação, além, é claro, do risco, né, que está expondo aí a todos os usuários na via pública. Martins, qual é a penalidade para essa pessoa que está instruindo, além daquela também que não tem habilitação para dirigir? É, por conduzir o veículo sem ser habilitado, é uma infração gravíssima, né, o valor ele é multiplicado por três, são 880 reais, é o valor da infração. Se o veículo não estiver no nome da pessoa que está conduzindo, tem outra infração no mesmo valor de 880 reais, além da situação criminal. Se, porventura, a pessoa não habilitada gerar perigo de dano, como foi o caso, então ela vai responder também criminalmente pela situação. O Martins, Ivan, também foi instrutor de autoescola e vai explicar um pouquinho qual que é a diferença de ensinar num carro comum com um carro de autoescola. Você já deu algumas dicas aí, Ivan, mas o Martins vai falar um pouquinho mais sobre isso, dessa diferença. É, além, é claro, da capacitação da pessoa que está do lado, né, um instrutor de trânsito, ele tem ali a qualificação, tem a experiência, tem, como eu falei, o duplo comando, aonde do lado da pessoa que está ensinando ali tem freio e embreagem também. Então, numa situação aí de emergência, automaticamente o instrutor, ele pode frear o veículo, segurar o veículo da maneira que ele precisar. Então, além da capacidade, a situação do veículo também interfere muito. Isso não coloca ninguém em risco, né? Não coloca, porque o instrutor, é claro, deve estar sempre atento e estando atento, ele pode evitar qualquer sinistro de trânsito. Muito obrigada, Martins, pelas informações. Bom, Ivan, lembrando, né, que a autoescola é sempre essencial para aquele que está aprendendo a dirigir. Às vezes a gente até tem boa vontade, quer ensinar, mas não cabe a nós ensinarmos a ninguém, primeiro porque o nosso veículo não está habilitado para isso e nem nós somos instrutores para ensinar alguém. Então, a melhor coisa é realmente conduzir esse futuro motorista a uma autoescola.